Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi. Ela tem detalhes sobre as medidas do governo publicadas no Diário Oficial da União. Olá, Mara, bom dia. Bom dia, Thais. Olha só, o presidente Michel Temer assinou o decreto autorizando que os recursos dos pagamentos dos royalties do petróleo sejam pagos aos investidores. No caso dos estados e dos municípios, os recursos vão ser creditados diretamente na conta de cada investidor. Com essa medida, investidores interessados em adquirir títulos públicos e que têm direitos em participação do petróleo vão ter a garantia de recebimento do dinheiro emprestado. E um outro decreto assinado pelo presidente Michel Temer é o que inclui no programa de desestatização a Codomar, a companhia DOCAS do Maranhão localizada em São Luís e que é vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A companhia foi criada para administrar as vias navegáveis, portos e lagos da região e agora será desestatizada. A partir da publicação do decreto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai ter oito dias para nomear um interventor contábil para proceder com a liquidação da companhia. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer falou com exclusividade nesta quarta-feira para o programa de rádio A Voz do Brasil sobre os resultados da economia, como a queda expressiva da inflação e a retomada da produção das indústrias. Vamos acompanhar uma parte desta entrevista. A responsabilidade dá resultados. Nós resgatamos a confiança do país, que se traduz em investimentos dos empresários e em consumo por parte das famílias brasileiras. O Brasil saiu da pior recessão da história e os números já comprovam isso. No ano passado, nós tínhamos um produto interno bruto negativo e agora já estamos crescendo. E um dado que tem impacto direto na sua vida. Queda na inflação e nos juros como nunca se viu. E você que me ouve agora, quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o seu salário fica mais valorizado. Você vai ao supermercado, compra batata, tomate, arroz, açúcar, sem medo na hora de pagar. Convenhamos, porque os preços não aumentam. Quando vai comprar um produto de valor mais alto, uma geladeira, um fogão, pode fazer um crédito com juros mais baixos. Nós temos pouco mais de um ano e meio de governo e conseguimos dar a volta por cima. É o que tenho falado ultimamente. O Brasil voltou e certamente teremos um 2018 ainda melhor. E ainda sobre a queda expressiva na inflação, o consumidor brasileiro já sentiu esse desempenho da economia no bolso. Na ida ao supermercado, é possível ver que os produtos da cesta básica estão mais baratos. Quem faz compras já percebeu. Os alimentos estão mais baratos. Arroz, sejão, melhorou. Um preço ótimo, né? Eu vou voltar para pegar o feijão. Teve diferença. Maiores responsáveis pela queda da inflação, os alimentos fecharam o ano de 2017 com preços em queda. O feijão, o açúcar cristal, o alho, as frutas e o frango inteiro foram os produtos com maior baixa nos preços. As pessoas estão até aumentando o seu consumo como um todo, porque estão podendo gastar o seu ordenado, o seu salário e outras coisas. O salário está cabendo, quer dizer, a alimentação caiu, ela pesa muito no salário dessas pessoas. De fato, isso pesou e a economia, isso é um dos fatores que estão fazendo isso, aumenta a renda real dos consumidores. A pesquisa do Diese mostrou que a cesta básica ficou mais barata nas 22 capitais pesquisadas em 2017 em comparação a 2016. A cesta básica chegou a custar 13,16% menos em Belém, capital do Pará. A menor queda foi em Aracaju, capital de Sergipe, 2,76%. As boas safras de 2017 ajudaram na redução dos preços. A maioria dos produtos apresentou uma redução em relação aos seus preços ocorridos no final do ano de 2016, porque a pesquisa captou os preços de 2017 e comparou com os preços verificados no ano de 2016. E a gente constatou que grande parte dos 13 produtos pesquisados tiveram uma diminuição de seus preços. O levantamento do Diese levou em consideração os preços de 13 produtos que fazem parte do dia-a-dia do brasileiro, como arroz, farinha e carne. O açúcar teve queda de preços em todas as capitais pesquisadas e redução de até 40%, como foi o caso de Goiânia, capital de Goiás. E o feijão também registrou queda em todo o país. O tipo carioquinha ficou até 51% mais barato em Brasília, Fortaleza e Salvador. De um lado, há uma safra agrícola excepcional, que jogou os preços dos alimentos para baixo. A alimentação índice, o conjunto de alimentação teve deflação, uma queda, se não me engano, de 1,8% no ano. E isso fez com que o índice de preço, isso foi um dos fatores que contribuiu decisivamente. O outro foi a condição da política monetária, de fato, uma condição magistral. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto